Vale Rural, oferecimento Leite Cooper, o alicerce da vida. Bom dia, estamos de volta com mais um Vale Rural. Hoje vamos mostrar para você assuntos interessantes sobre a nossa terra e a nossa gente. Veja agora as reportagens. Em Pinamonhangaba, mostramos técnicas de reprodução da piabanha. A batatinha frita que você compra na cidade custa aqui só 20 centavos o quilo. A Cooper homenageia as crianças com o show. Os cuidados para que a cana se transforme numa pinga de boa qualidade. E hoje canta aqui no nosso programa um garoto de Jacarei, o Saulo. Fica com a gente. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá Se chega um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar É festa, alegria do povo, força e raça para trabalhar Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar Chão é forte, terra encantada Que as águas venham a abençoar A beleza de ser natural Esse é o Vale Rural Batata Um alimento que todos os dias está na mesa do consumidor Mas você acredita que em apenas 10 quilômetros A batata está sendo inflacionada em mais de 3 mil por cento? Não? Então acompanhe nossa reportagem Começamos no centro de Taubaté Numa das maiores redes de fast food do mundo Comprando saquinhos de batata frita Acabamos de pagar por esses saquinhos de batatas 1 real e 80 centavos Depois, fomos ao mercado municipal Comprar 1 quilo de batata Aqui nós pagamos 1 real por 1 quilo de batatas Até agora, nosso saquinho de batata frita Está inflacionado em mais de 600% Agora nós estamos a 10 quilômetros Onde compramos aquele saquinho de batata frita Nós vamos ver aqui Quanto está saindo o preço da batata João, quanto está custando o quilo da batata? 10 reais 10 reais o quilo? É um saco de 50 quilos Veja agora a comparação Um saco de 50 quilos Que custa 10 reais Dá para fazer 200 saquinhos de batata frita Que vendido a 1 real e 80 centavos Somam um total de 360 reais Simplesmente 3.500% Acima do custo do produtor É lógico que quem compra, revende, industrializa a batata Tem seus custos Mas será que é tão alto quanto o produtor tem Para vender apenas 20 centavos o quilo? Os produtores da vaga no Quimim Começam a preparação da terra em abril e maio Depois de adubada, em junho Fazem o plantio manualmente No período de 90 dias Os produtores fazem o trabalho de limpeza nas leiras Irrigação e a colocação de sulfato de 8 a 10 vezes nas plantas Com 100 dias, eles matam as ramas E com 120 dias, começa a colheita E na hora da colheita, o trabalho também é grande Pois usa-se muita mão de obra e equipamentos específicos Os tratores vão passando sem parar Revolvendo a terra O pessoal vem atrás Catando as batatas E colocando-as em caixas Outros tratores com carretas Levam as caixas ou sacos Para o balcão Uma máquina especial Faz o serviço de limpeza E seleção das batatas Para serem sacadas Eu estou aqui com o seu Delmo Que é um dos produtores de Kiririm Seu Delmo, qual seria o problema mais sério Enfrentado numa produção de batata? O nosso problema aqui é Quando o plantio é na época da seca Então não temos muitos problemas Que dá para trabalhar bem na terra O maior problema nosso seria Na época da colheita Quando dá muita chuva Então a batata sai muito suja Então não nos dá mais trabalho Em ter que lavar a batata E ser escovada E se o preço da batata Era tão baixo Por que o senhor continuou plantando? A gente continuou plantando Porque a gente não aprendeu ainda A fazer uma outra coisa A não ser arroz, feijão e batata Seu Delmo, se o preço do produtor É tão barato Por que no mercado consumidor Fica tão caro? Eu não sei o que acontece no Brasil Que o nosso produto No mercado da aparência Que nós aqui estamos tendo lucro Mas o que acontece Que o nosso produto sai da roça Barato Quando chega na cidade e no mercado Ele está bem mais elevado João, você acha que isso pode mudar de algum jeito? A maneira de mudar isso É sensibilizar a opinião pública E ela aderir do lado do produtor rural Afinal de contas A gente alimenta esse país Unicamente nós não somos nada Mas a força de todos os agricultores É o que alimenta esse país E outra maneira a seguir É o governo Fazer uma política agrícola Realmente com base E não Fazer o agricultor Pagar a conta do plano real O garotinho tem 15 anos É de Jacaré Patrocínio Jacaré Gramado O melhor rodízio baúcho Em Jacaré também No quilômetro 161 Na Via Dutra Salmo cantando Fogão de lenha Que falta mais pra mim Um beijo seu O arvário da manhã O brilho da flor O raio de luar Que não é tão meu Um sonho de grandeza Mãe querida Um dia separou você E eu Queria trazer Alguém na vida E a cena Com mais um Quem se perdeu Pega a viola E a pancona que eu tocava Deixo um pulo e de café Em cima do fogão Um fogão de lenha E uma rede na varanda A um minuto Mais querida E o jampiro Vai forçar Mãe do lenha Lampa a nossa casa A coisa que faltou Quando eu partiu Lembra tudo Não faz o que o fim Consistir E nunca mais Cantou Depois que eu partiu Hoje eu já sei A minha mãe Querida As lições Da vida Eu aprendi O que eu vim procurar Aqui Distante Eu sempre tive Cursos Aqui Bem que a viola e a transforma que eu tocava Deixo tudo e diga bem em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda A luz tudo mais querida que o seu filho vai voltar Daqui a pouco, Saulo está de volta E você vai ver ainda o trabalho de reprodução de peixes em cativeiro Voltamos já já Você vai ver agora um trabalho muito sério de pesquisadores Que estão preocupados em aumentar os peixes nos rios Com a chegada do verão, a estação experimental de piscicultura Do Instituto da Pesca em Pina Monegaba Inicia o trabalho de procriação das espécies Este trabalho está sendo feito aqui No laboratório de reprodução da estação de piscicultura Onde os técnicos estão fazendo a análise do comportamento reprodutivo de várias espécies Entre elas a piavanha, que está sendo feita agora Que é uma gônada de fêmea, um ovário Bem desenvolvido Então a gente vai utilizar essa gônada Nós iremos pesar para saber um índice que é calculado O índice gônado somático Que vai auxiliar no estudo da época de maturação, do estado de maturação das gônadas E uma outra fração dessa gônada será fixada para estudos histológicos A gente vai fazer a reprodução induzida dessa espécie Porque ela não deslova em ambientes confinados Não deslova naturalmente É necessário a indução através de injeções hormonais Então para isso a gente tem que saber o momento ideal de induzir essa espécie Tanto para os machos quanto para as fêmeas No caso dessa espécie, os machos liberam um cênico com maior facilidade E em grande quantidade também Coisa que não é muito comum As ovos são colocadas com a solução, que é a solução de Gilson E posteriormente serão lavadas com álcool 70 Para a medição do diâmetro dos ovócitos E para a contagem desses ovócitos A gente faz uma amostragem para estimar a fecundidade da espécie E também pelo diâmetro dos ovócitos A gente pode verificar o tipo de desova A importância deste trabalho preliminar é explicado pela chefe da estação No estudo preliminar a gente faz esse acompanhamento, essa avaliação dos reprodutores Do estado de maturação, do estado de desenvolvimento natal dos reprodutores E depois com esses resultados a gente vai fazer a reprodução em si A indução hormonal Anote aí o nosso roteiro do peixe Pesca e Pag do Jura Uma nova opção de lazer em Taubaté 11 variedades de peixes Pacus, tilápias, capas, prairão e outras A melhor estrutura em atendimento da região Pesca e Pag do Jura Estrada 7 voltas em Taubaté Telefone 012-232-3227 Em Jacareí, sítio pesqueiro Sol da Mata Com restaurante, churrasqueiras, cavalos e quatro tanques com nove variedades de peixes Um local para toda a família Sítio pesqueiro Sol da Mata Antiga rodovia Dom Pedro, quilômetro e quatro em Jacareí Lá o jeans também é esporte pesca Equipamentos nacionais e importados Molinentes, carretilhas, linhas, varas E toda a tralha para o pescador Lá o jeans, prazo no senhor Rapondes 99 Em Pina, manhã grava Telefone 012-242-3035 E você? Já foi experimentar o rodízio da URSS na Via Duque do Clão do Meão? Na Chascaria Gramado É uma delícia Não perca, vá lá Chascaria Gramado traz pra gente agora Mais uma vez o Saulo Cantando agora, pensando em mim, amada O Maí dele não tem mais Música Imagina o rapaz apaixonado Cada jovem que tenha namorado Seu corpo se guimar Amado o que desejo, sozinho olhando o céu de madrugada, assim sou eu, sou eu assim pensando em me amar. Assim sou eu, sou eu assim pensando em me amar, imagino jovem fazendo, depois de mais um dia de jornal. Amado o sol sentado na paranda, olhando até a fé que vem cuidar, assim sou eu, sou eu assim pensando em me amar, assim sou eu. Amado o sol sentado na paranda, olhando até a fé que vem cuidar, assim sou eu, sou eu assim pensando em me amar. Assim sou eu, sou eu assim pensando em me amar. Assim sou eu, sou eu assim pensando em me amar. Assim sou eu, sou eu assim pensando em me amar. E no próximo bloco, nós voltamos com uma festa para as crianças e a importância de se fazer uma pinga de boa qualidade. Continuem com a gente. A conferência esteve presente na homenagem ao dia das crianças. Criança, um olhar, uma brincadeira, um sorriso, um tratuar de seriedade, uma incógnita de futuro. Mas são apenas crianças que neste mês festejaram sua data. E falando em crianças, a cobertinha está presente e a comemoração foi feita no clube de campo da Associação Esportiva de São José, sua participação de riso e seus palhaços. Música 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 na minha água, que é zero, certo? E eu tenho um teor que eu quero chegar, tá? É 16. Então o que eu faço? Diminuo um do outro, né? O que eu tenho do que eu quero, o que eu tenho da minha água e eu vou ter uma relação, quanto de água, quanto de caldo eu vou ter que misturar, tá? Então eu vou ter uma mistura com 16 graus de água. Aí eu coloco essa mistura dentro da minha água. Qual a melhor cana para se fazer uma pinga? Normalmente não existe uma melhor cana, tá? Existe aquela cana que é recomendada pelos agrônomos, pessoal da Casa da Agricultura, sindicatos, cooperativas. A melhor cana para se plantar é aquela que melhor se adequa ao seu terreno, ao seu clínio, à sua região, certo? Existem evidências de que uma cana ótima numa determinada região mais central do país, ela não se adequa muito bem ao nosso clínio mais frio. No Vale do Paraíba, as informações, as medições que nós fizemos recentemente, nos dão indicação de que a melhor cana para a produção de aguardente é a 14,6% ao teor de sacagosa. Depois de analisado o teor de açúcar da cana, ela é levada para a moagem. E aqui, a primeira preocupação é lavá-la bem para que a sujeira não atrapalhe no gosto final da pinga. Depois, o caldo da cana é estocado em torneis com fermento, onde é deixado por 20 a 24 horas. Para saber o ponto de fermentação, risca-se um fósforo e se não apagar, está bom. Outro teste é com o uso de termômetro, com leitura na escala zero. Aprovado o ponto, o caldo vai para o alambique. Seu maçã colocou o caldo fermentado no alambique, agora qual o processo daqui para frente? Então, nós temos, eu tenho essa bombona, verde aqui, a ponta de alambique, que uns chamam de água fraca, nós chamamos de água fraca. Então, isso aqui é reaproveitado, ela produz mais do que o caldo fermentado. Vou pôr o fogo aqui, é onde vai ferver a caraba, vem para o capelo, daí o vapor sobe, vai para o cano da serpentina, chega na água, condensa o vapor, vai sair água ardente lá na parte senhora do cano. Quanto tempo de maré é isso? Aproximadamente 50 minutos, uma hora. Essa aguardente, olha, começou a sair agora, tá? Ela está saindo com 60 graus aqui do saque, tá? Ou... Ou 23 e 75... Cartier, tá certo? Se tivesse o deflegmador ali, ou um capelo nesse alambique, o seu rendimento em termos de produção de aguardente seria maior, porque eu teria em torno de 75 ou 80 graus, ele estaria aqui, ó, tá? Isso significa que eu tenho mais álcool. Então, eu vou destilar mais água para chegar na graduação do sofá da sua aguardente. Se vocês cheirarem essa daqui e cheirarem essa daqui, quem tem o olfato bom, tá? Consegue perceber um odor diferente, tá? Não é que ela seja forte, tá? Ela, além de ter uma graduação mais alta, ela está com quase 70 graus, é... Existem essas características que a gente precisa começar a observar, tá? Ela tem alguns componentes, tá certo? Que são... são ruins para uma qualidade que a gente se propõe a fazer. Tá certo? Então, olha, a relação é o seguinte, em torno de 5% do que a gente espera retirar de uma destilação, a gente tem que tirar fora, fazer isso aqui, tá? Começou a destilar, põe um copinho, tira fora. Tirou esse volume correspondente a 5%, por exemplo, se eu vou fazer um determinado volume de garapa fermentada para tirar 100 litros, tá? 5 litros eu vou recolher e isolar. Isso hoje em dia dá um rendimento por fora, porque algumas perfumarias de São Paulo estão comprando isso, tá? Tanto a cachaça de cabeça quanto a de caldo. Eles resistiram e fazem um fracionamento dos álcools contidos aqui dentro para utilizar a perfumaria. Estamos terminando mais um domingo com você. Contamos com sua presença na próxima semana, se Deus quiser. Até lá! Tchau! 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 Tchau!